Música Fernanda, você falando para o Conquista News, me fale aí por favor a respeito de mais um dia do abraço aqui na Praça 9 de Novembro e ainda na Alameda. O movimento do abraço e conquista já acontece há quase dois anos, mas hoje é o primeiro dia que a gente vem com essa versão do abraço grátis juntamente com o DL, que é um grupo de desenvolvimento e liderança. E a gente vem para as ruas para trazer carinho, para dar amor, abraçar e ser abraçado. É unicamente dar carinho ao próximo. Essa é a função do abraço grátis. A princípio, Fernanda, qual é a reação do grande público? Tem reações de todas as formas. Tem gente que vem de braços abertos querendo ser abraçado. Tem pessoas que não aceitam abraço, estão fechadas para o abraço, mas com jeitinho a gente consegue abraçar e dar um pouco de carinho. Então assim, tem todos os tipos de reação. E é muito bacana você se sentir acolhido e acolher. Às vezes é muito mais gostoso para a gente que está abraçando do que para quem está sendo abraçado. Vocês hoje são quantas pessoas aqui no centro? Hoje, nesse movimento, a gente está espalhado nas alamedas, ali pelo terminal. A gente está numa faixa de vinte e poucas pessoas hoje. Camisa diferente hoje, né? Porque era branca, sempre branca. É branca, o pessoal com a branca está espalhado. E hoje tem o abraço grátis com o DL, que acontece em todas as capitais do país. O abraço grátis acontece no mundo, quase todo. E essa versão é a primeira vez aqui em Conquista. DL, significa? Desenvolvimento e liderança. Abraço grátis, abraço de águia. Ok, Fernanda. Qual o telefone de vocês para contato? No abraço grátis, abraço de águia, você pode entrar em contato com a gente pelo 988-1640-49. E convidar todos que quiserem abraçar e serem abraçados. Venham! E com a gente pelo que quiserem abraçar e serem abraçados.